Elder Ring simplesmente bateu 20 milhões de cópias vendidas, algo que nem em jogos muito grandes consegue bater essa meta. Veja por exemplo Resident Evil Village, que é um jogo muito bom, 7 milhões de unidades vendidas. Elder Ring chegou num ápice incrível da desenvolvedora From Software, que foram diversos anos de tentativas, riscos e aprendizados. E neste vídeo eu quero falar como Elder Ring chegou até aqui, mostrando quando tudo era mato na From Software até hoje, e embutindo ao mesmo tempo quando eu comecei a jogar e me apaixonar por esses jogos. Vamos falar desta maravilha, deste gênero que incentivou muitos outros jogos, o Soulslike, e como Elder Ring chega até aqui. E vem comigo então pra este vídeo. Só avisando aos senhores que a nossa box temática de Dark Souls já está disponível pra você adquirir, onde vem uma blusa ali que você pode escolher a cor com o tema. Dentro de uma caixinha que conta um pouco da lore do Artorias, vem o próprio busto do Artorias pra você colocar e enfeitar. Vem esse cubo bonitinho com um Crystal Lizard, e também vem até imãs de geladeira pra você colocar, e sua mãe e sua mulher brigar com você que você tá colocando coisa de Dark Souls na geladeira. Então acessa aí, o primeiro link na descrição pra garantir a sua. Era uma vez um japinha chamado Hidetaka Miyazaki, que trabalhava na Oracle, uma empresa de software. Ele era gerente da área dele, até certo dia ele jogou Ico e falou, vou criar um jogo. E meteu o pé da Oracle, simples assim. Aí ele encontrou a Fun Software, falou, chega aqui Miyazaki, vamos trabalhar. E o cara começou a trabalhar nos armôde-core louco ali da vida, até que foi subindo na empresa, foi diretor de um armôde-core. E de repente ele falou, vou fazer um jogo medieval que vai todo mundo se ferrar nesse joguinho, olha que maravilha. E aí, nasceu o Demon's Souls. Mas Demon's Souls era ruim. Assim, do ponto de vista da Fun Software, o jogo era um cocôzão. Era muito zoado o jogo. E na verdade ele já começou zoado. Ele era um protótipo de um jogo medieval, fictício. E o Miyazaki nem participava ainda, mas o Miyazaki viu aquele projeto que a galera não estava conseguindo nem fazer o protótipo direito. E falou, hum, um RPG de fantasia e ação. Legal, vamos ver o que dá pra fazer com essa bagaça aqui. Eles conseguiram então uma parceriazita com a Sony ali, pra conseguir lançar o jogo. E entretanto, o Yoshida, que era ali o presidente da Sony, ele jogou o jogo e falou, nossa, esse jogo tá muito ruim e deixou de lado. E inclusive, ele falou que se arrependeu de não ter publicado o jogo em nome da Sony depois de um tempo. Nem a própria Fun Software imaginava o sucesso de Demon's Souls, vai. E sim, Demon's Souls tem os seus problemas que evidenciam que era uma empresa ali embrionária e que não estava 100% a par do que estava fazendo direito. Principalmente em questão de otimização, que é algo que meio que rola até hoje, né. Mas esse sucesso de Demon's Souls foi algo muito incrível, porque o jogo era simplesmente underground. Ninguém falava dele quase, principalmente nas propagandas. Até que a galera começou a jogar, insistir e pegar um gostinho por Demon's Souls. E o negócio foi crescendo, passando no boca a boca ali. E o jogo pegou um certo status e ficou conhecido. E teve vendas que, óbvio, superaram total a expectativa dos caras. Os caras devem ter falado, meu Deus, essa galera é doida mesmo, olha o que a gente fez aqui. Os caras gostaram dessa bagaça aqui, vamos fazer mais. E eis então que antes de Elden Ring, o primeiro furo de bolha, talvez da Fun Software, foi ele. Dark Souls 1. E foi aqui que eu conheci esse jogo. Pois é, estava de rolê no YouTubes e apareceu um vídeo do zangado da primeira meia hora desse jogo. Em que ele falava que esse jogo, ele era ali, baseado no Demon's Souls. E eu olhei e falei, que diabos é Demon's Souls? Eu não sabia o que era Demon's Souls. E aí eu peguei no Jack Sparrowzão, no meu 360, coloquei e fui jogar Dark Souls 1. E eu confesso que uma das coisas que mais me maravilhou naquele jogo foi a física. Não sei se é porque eu estava acostumado com Dragon Age, que os bonecos... É, a física de Dragon Age não é muito bonita. Mas só o fato do personagem rolar e ter aquele peso, eu achei algo que... Muito incrível, aquilo brilhou nos meus olhos. Então eu enfrentei o Asylum Demon e não sabia que tinha que ir para o caminho da esquerda. E tentei lutar com ele na mão e faleci. E aí eu fui jogar Skyrim. É, era o mesmo ano do Skyrim, eu estava super hypado para o Skyrim. Por que não? Sim, depois de umas 500 horas de Skyrim, eu ainda estava com a minha cabeça um pouquinho ali naquelas... Horas ou minutos iniciais que eu tinha jogado Dark Souls 1. Principalmente na rolada. Eu falei, putz cara, aquela rolada ali me pegou de jeito. Ele lembrava do boneco andando na água, tinha um peso. Eu achava isso... Até hoje eu amo isso no Dark Souls, é a movimentação do personagem. E aí, depois de 300 horas de Skyrim, lá fui eu jogar Dark Souls 1. Mais ou menos. Tá, tá. Eu joguei até zerar dessa vez. Mas depois de maratonar uns 35 vídeos do Felipe Ramos. Acho que nem tem essa quantidade de vídeos aí, mas enfim. Ei, aqui é o Felipe. Estamos aqui com o Dark Souls. O Dark Souls, ele era envolto daquele negócio de ser um jogo mega difícil. E parecia que a galera fazia suar que era um negócio quase impossível. Sei lá. A wannabe the guy da vida. E caras, eu joguei o Dark Souls 1, até quase a metade dele, como se fosse um jogo de terror. Eu tinha medo do jogo. Eu não sei se isso é uma experiência que aconteceu com todo mundo. Mas eu jogava com medo de em algum momento aparecer um inimigo à espreita e me atacar. Realmente, eu tinha uma vibe de jogo de terror pra mim. Era andando e escudo levantado. Não tinha outra história aqui. E aos poucos, eu fui ali, né, me relaxando um pouco mais, pegando o ritmo do jogo. E fui aprendendo. Até chegar no Smug Warnstein, onde eu parei de jogar por uma semana. Mas eu voltei e consegui ganhar e superei esse obstáculo. E aí, mano, a partir daí foi um caminho sem volta. Eu queria jogar, rejogar. E aí, eu cheguei naquela coisa maravilhosa que eu falei. Opa, eu preciso entender o que diabos está acontecendo no universo desse jogo. E foi aí que eu comecei a viciar nas historiezinhas Souls. E acompanhei muitos canais na época. E sim, só lá em 2016 que eu fui montar o meu canal e falei. Opa, vou fazer algo que eu assistia muito. Vou trazer coisas de Dark Souls agora pra ajudar muita gente que, assim como eu, fui ajudado no passado. Enfim, voltando pra criação Souls. A gente teve o Dark Souls 1, que foi a primeira bolha Souls ali, que se expandiu. E a gente foi tendo o jogo Souls. Chegou o Bloodborne, que é maravilhoso também. Mas eles ficaram dentro ali, talvez, daquela bolha simples que tinha ali. E ia entrando gente ali. Mas ainda era uma bolinha da galerinha Souls se formando e crescendo ali. Inclusive, eu lembro que na época que deu o Bloodborne de graça na Plus, a quantidade de gente que nunca tinha jogado aquele negócio. E a quantidade de gente reclamando da dificuldade. Foi incrível. Falei, nossa, realmente existe muita gente ainda que não conhece o Souls. E aí passamos por maravilhas como o Sekirinho. E chegamos na segunda vez que a From bateu um outro patamar dela. E chegamos nele. Elden Ring. Depois de junções de diversos aprendizados da From Software ali. Mecânica de Stealth e o pulo do Sekirinho, que era algo que não tinha nos jogos anteriores. O aprendizado e o polimento do combate, da evolução dentro do próprio gênero Souls-like. Que culminou em um jogo que pegava tudo que a From Software já sabia fazer. E colocava ali e adicionava algo que a From Software ainda não tinha feito. Que era o mundo aberto. E a idealização do mundo aberto do Titio Miyazaki. É algo que, mano, é maravilhoso. Ele fala, o mundo aberto que eu queria fazer. E simplesmente é um mundo aberto que eu sempre gostei. Eu sempre amei jogos de mundo aberto. Lotado de dungeons e coisas pra você descobrir e explorar. E o Elden pegou aquilo e tascou ele junto com o negócio Souls. Tipo, se vira aí num mapa de mundo aberto. Onde você tem que se virar. Você tem que sair explorando. E é sempre recompensado por explorar. É muito gostoso, né? A gente tá vivendo uma época que, pelo menos pra mim, eu não aguento mais mundo aberto padrão. Não falo nem que foi o Elden Ring que me acostumou mal. Mas eu acho que foram tantos mundos abertos que eu jogo, sei lá, mais de 10 anos ali. E que é quase a mesma estrutura. Que eu fico enjoado de jogos de mundo aberto. E o Elden Ring, ele quebra esse padrão todo ali. E junto com Breath of the Wild também, né? Pra mim, são dois jogados de mundo aberto. E eu queria que esse virasse o novo mainstream. Essa nova forma de fazer mundo aberto. Só espero que não façam tanto disso que a gente vai enjoar. E eu fale, nossa, que saudade dos mundos abertos da Ubisoft. Mas, cara, o Elden Ring conseguiu estourar a bolha pelo fato de que, simplesmente, eles conseguiram juntar aquele gênero Souls, colocar o mundo aberto, que por si só já chama uma multidão ali pra jogar, e conseguiu tornar as coisas mais tranquilas, sem precisar de facilitar o jogo. Cara, o jogo é, literalmente, quase a mesma coisa. O combate à dificuldade. Mas ele te dá tanta forma, justamente, pelo mundo aberto, de você desviar o caminho, de você fazer outra coisa, que é muito difícil a pessoa querer dropar. O próprio Bloodborne, quando deu de graça na Play, eu vi uma galera gigante que não conseguiu superar a dificuldade do jogo e parar. No Elden Ring, se você tá travado, você pode fazer outra coisa. Então, dá tempo de você ou ficar mais forte, ou pegar muito mais gosto pelo jogo, e não ficar travado numa barreira ali de dificuldade. Eu acho que esse foi o maior X da questão do Elden Ring, que fez o negócio estourar a bolha. Muita gente jogar, muita gente conhecer esse novo gênero, muita gente começou o gênero Souls pelo Elden Ring e foi por outros. E esse é o verdadeiro motivo dele chegar a esse número, a 20 milhões de cópias vendidas. Ele já era um jogo falado, ele já era um jogo conhecido. Porém, ele não era um jogo jogado por todos que conheciam. E o Elden Ring conseguiu fazer isso, conseguiu pegar muita gente que já conheceu o gênero Souls e falar, pô, agora eu vou jogar esse negócio aqui. E dá pra você jogar. É muito de boa você jogar, mesmo que você ache que seja muito difícil esse gênero. Mesmo que você jogue como se fosse um jogo de terror, igual eu fazia. Mas é maravilhoso. E essa aqui é a minha história, e a história da evolução até o Elden Ring, um breve resumo de como esse jogo maravilhoso quiprou a bolha da FromSoft. Não sei se isso vai acontecer novamente dentro da FromSoft. Acho que é difícil, mas é muito legal ver onde uma empresa que fez um jogo que não conseguia nem sair do protótipo chegar onde chegou hoje, graças a esse carinha aí, minha záquizão. e toda a sua equipe, claro. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima. E tchau.